A prefeita de Autos relatou um dos últimos acontecimentos na cidade em que uma mulher foi baleada após um assalto a uma farmácia para mostrar a necessidade de um reforço no policiamento da região A cidade foi uma das contempladas com uma nova viatura Uma viatura dessa, ela faz com que o policial chegue a zona rural mais distante do município Autos, por exemplo, tem uma zona rural muito grande Então se ela não tem uma viatura apropriada para entrar na zona rural, ela não vai O senhor Moisés destacou que além de viaturas novas a comunidade necessita de áreas de lazer para adolescentes e condições para que os pais afastem os jovens da criminalidade Segundo ele, atualmente a Grande Teresina possui mais de 80 mil habitantes A capital em si, ou os municípios em torno de Teresina que todos hoje estão sendo contemplados eles têm, na zona urbana, eles têm algumas praças, alguns campinhos de futebol Já nós na zona rural de Teresina, tanto na zona rural de Teresina como de outros municípios Nós temos os campos de futebol, mas nós não temos uma iluminação Nós não temos, nós não temos assim, um incentivo para o vôlei, para o basquete e outras áreas mesmo, como vários cursos na área social para colocar os nossos jovens, nossos adolescentes no dia a dia ali na intervenção de alguma coisa Também receberam as chaves das novas viaturas representantes das cidades de José de Freitas, União e Nazária Com a entrega dessas viaturas, reforçamos o policiamento ostensivo nessas principais cidades E essa cidade é sabido que quando nós intensificamos o policiamento aqui na cidade de Teresina nós terminamos fazendo com que esses indivíduos migrem para as cidades próximas à Teresina Entendemos que é importantíssima a parte de ostensivo, porém, há necessidade também da parte de inteligência E a inteligência vai ser através de levantamentos, de informações de indivíduos que estão prestes a cometer crimes ou aqueles que cometem principalmente o tráfico Estamos lançando hoje aqui, por exemplo, relançando o policiamento rural Nós temos uma zona muito extensa na zona rural de Teresina e que muitas vezes as pessoas têm medo de permanecer nela, de dormir na zona rural Então a orientação é para que nossos policiais visitem as comunidades, as propriedades visite as pessoas e dê a elas esta garantia desse direito tão sagrado que é o direito de ir e vir sobretudo de permanecer na sua propriedade